E aí clã, Sheldon aqui. Hoje a gente tá vindo com Nine Souls, o Metroidvania é sensacional pra PC. A gente tá tentando fazer a gameplay completa e hoje a gente vai obter o ataque carregado. Muito bom, viu? E enfrentar uma chefe voadora cheia de zumbis, vamos lá? Bom, no último vídeo a gente obteve esse negócio aqui, que faz a gente quicar nas bolas verdes. E agora a gente vai voltar pro pavilhão. A gente também resgatou um amigo, nossa, parece o Garfield. Vou ouvir de hoje, pra quem conhece. Então aí vamos partir pra cá, relembrando que a gente também obteve o arco. Eu achei que ia ser muito mais útil esse arco, mas quase não uso. Por enquanto, né? Bom, então aqui no saguão, eu descobri que era só apertar C pra aproximar. E nós temos que ir pra cá. Vamos só aqui pegar um negocinho. O que é que a gente esqueceu que tem que usar esse botão pra defender? Olha só. Olha só. Esses danos encadeados são terríveis, na minha opinião. A gente tomou um desacerto nesse cara, então a gente praticamente perdeu todo o nosso... Todo o nosso HP, né? Pronto, recuperamos. Agora vamos hackear o baú. Pronto. Feito. Apesar de a gente ter feito essa parte... A intenção de hoje é evitar fazer as partes extra. A minha ideia é avançar pelo mapa... E... E... Ir direto pro chefe. Assim... Fazer... Enfrentar quem tem que enfrentar, claro. Mas ir direto pro chefe. E depois... É aqui que a gente tem que ir hoje. E depois a gente explora. Então quem quiser ver como é que atravessa a área, não vai precisar ver o vídeo inteiro, né? O que vocês acham? Outra coisa que a gente vai fazer é... É... Vamos ficar lendo os diálogos. Eu vou passar uma noção do que está sendo conversado. Porque senão não tem fim, cara! Não tem fim. É uma loucura os diálogos desse jogo. A quantidade! Eles conversam tanto! Pô! Passa a ideia só! Basicamente ele está contando a importância do lugar que nós estamos, né? Ele provavelmente é algum tipo de monge, não é o nosso inimigo, e ele nos proveu com esse artefato. É isso. Com o que a gente pegar hoje, dá pra usar esse sino depois. Agora a gente vai passar a parte mais... Não sei se vocês notaram que a gente evitou conflito. Mas daqui pra frente não tem como evitar conflito. Tem os inimigos novos. Tem esses saguãos também. Mas não vale a pena entrar. Olha isso. O bicho tem um capacete, velho. Tem um inimigo novo que eu vou evitar enfrentar ele agora. Vamos deixar pra mais pra frente. Tem essa porta aqui que não vai ter jeito. Olha que legal essa criatura. Agora com sorte a gente não vai apanhar. A gente tem uma habilidade agora que nós damos mais dano. Se acertar nas costas. Então a gente abusa disso, viu. Uma descrição longa da área que a gente atravessou. Se eu não me engano isso aqui recarrega a flecha e isso recarrega a vida e os potes. Agora a gente vai ter uma... Um déjà vu não. Tem uma lembrança aí da época com a nossa irmã Heng. As estrelas deixam seu brilho para trás enquanto elas queimam a si mesmas. Essa luz viaja milhares se não milhões de anos plus até nos alcançar. Eu ouvi de um colega de clássico que as estrelas podem brilhar forte, mas elas já podem ter se extinguido. Tudo o que resta são vestígios dos seus momentos finais e ecos do passado. Isso é o que nutre as raízes. Eles absorvem as estrelas e se tornam em leite que nos alimentam, nos fornecem energia. O que minha professora não sabe é que todas as almas e sonhos também acabam como comida para essas raízes primordiais. Elas emitem uma canção enquanto devoram. Eu posso ouvir essa melodia profunda quando eu durmo a noite. Elas cantam sobre a história através dessa vasta expansão. A última frase não fez muito sentido. Para mim, sei lá. Posso ter traduzido errado. Estrela da morte ali, né? Bom. Isso aí é a conversa com a nossa irmã. Vamos evitar isso aqui. Depois a gente revisita. Nenhum desses inimigos dropa nada legal. Nós ainda não chegamos no ponto. Aqui. Chegamos. Tem essa pintura. Salvar. Vamos continuar. Agora que... Agora que vem o desacerto. Tem que explorar. Não tem jeito. Pronto. Aqui que é... Gol Manga. Olha quem decidiu aparecer depois de todo o tempo. Essa Gol Manga é a chefe. Olha que legal. Olha aí. Presta atenção nesse sininho. É importante, hein? Olha aí os zumbis dela. Tradicional zumbi chinês, né? Com esse chapéuzinho e a... Talismã na cara. Ela tá usando uma tecnologia banida e tal. Ela ordenou pra ele destruir ele e eles acabaram destruindo o elevador, né? Zumbi, né? Eles não pensam muito bem. Muito bem. Essa sim é a área do jogo. Depois de tudo que a gente atravessou, essa aqui é a parte importante. Tem essas criaturas explosivas. As milhoquinhas a gente já conhece, né? E aqui a gente vai obter o poder novo. Que é um ataque carregado. Dessa... Pilar instável, né? Alguma coisa assim. Vamos lá. Vamos lá. Por que tanta surpresa? Não é a primeira vez que a gente passa por isso. Aí, ó. Agora com isso a gente consegue... Estourar escudo, quebrar algumas paredes, né? Eu achei que ia dar. Eu achei que ia dar. Dá pra não andar carregado, tá? Dá pra usar esse ataque até pra... Pra voar. Pra voar não. Pra avançar um pequeno trecho aéreo. Não é muito grande, viu? Pronto. Ele vai ensinar a gente a usar o ataque. Pronto. Três vezes... Tá ensinado. Agora ele vai transferir a tecnologia... Que a gente use fora desse... Ilumínio. Muito bem. Ataque carregado. Chartered Strike. Será que tá gravando? Ufa! Eu tenho esse hábito de esquecer de gravar, viu? Olha que legal agora. Acabou o inferno que esses inimigos são. Na nossa vida. Tá aqui o menininho que gosta de falar... Pra Dedéu a gente não tem... Como a gente não enfrentou muitos inimigos... A gente não tem... Moeda suficiente pra ele. Pra comprar nada. Porque já tá tudo meio caro, viu? Olha só os ataques encadeados. É um negócio que eu não consigo acreditar que esse jogo faz. É um negócio que a gente... Ou não... A gente não tem... É um negócio que vai ferrar. A gente não tem a cobertura. É um negócio que eu não tô... Olha só o tanto de dano que a gente tomou. Sorte que esses inimigos que explorem também dão dano aí no restante, esses bichinhos lembra muito o personagem de Feudal Aloy, será que é a mesma empresa que fez? Lembra um pouco, a arte tem um vizinho lá no Feudal Aloy, talvez use alguém da equipe. Desligamos a primeira cachoeira, o objetivo é desligar as cachoeiras para passar. O ruim de não matar todos os inimigos é que fica um pouco mais complicado de obter as habilidades, as habilidades dependem de quantos inimigos são derrotados. Estamos usando o amuleto, mas mesmo assim, é osso viu? Pronto, já liberamos o acesso para baixo, mas tem mais uma cachoeira que eu acho importante quebrar. Cachoeira, é bem uma cachoeira. Ah não! Puts, pegou a gente atrás. Eles tem mais um volta, mas tem mais cair. Tem mais uma das habilidades. Tem mais uma das habilidades. Mais um pouco mais tranquilo. Passo tempo, não tem mais uma das habilidades. Vamos lá até o final. Você pode deixar uma das habilidades. Você pode deixar de ouvidar o lance. Com isso, a gente tem acesso a todo o mapa, sem muita dor de cabeça. Legal, né? Eu acho legal o negócio do talismã, mas é lento, é um pouco lento. Aqui a gente pode para o lado direito ou para o lado esquerdo. Ok. Eu prefiro... Pelo lado direito. Isso vai dar ruim. Tá. Muito complicado. Bem nojento esse bicho. Vai bem nojento mesmo. Eu acredito que os caras que fazem speedrun, eles devam conseguir desativar o hackear e o negócio. Aí, aí, aí. Vamos, 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 vamos. Aqui é o negócio antes de derrotar os inimigos da área, sabe? Porque, tecnicamente, se você clicar no terminal e fizer na velocidade certa, não tem erro. Então... Um catalis... Um catalismo... Um catalisador. Um catalisador. Um catalisador. Agora que a gente tem esse poder, a gente pode tocar os sinos. Bom, né? E aqui é uma parte bastante difícil, é difícil, é longo. Olha que nojento, esses trem no fundo aí pulsando. Agora que eu vi que ele tem umas patinhas. Não é bom, o ideal era não ter tomado dano. Tá, deu tudo mais ou menos certo. O ruim são os ataques encadeados, você não tem um tempo de recuperação. Ele vai apanhando, apanhando, apanhando. Pronto, a gente voltou para o ponto que a gente tomou um desacerto. Por sorte... Oh, tomamos. Por sorte o nosso HP. Nosso HP não, as nossas almas elas ficam... Eu não vou ficar batendo nesse cara não, deixa ele aí. Deixa ele aí, já acabou. Eu acho, eu acho que já acabou. Era só isso mesmo. O nosso robô assistente ligou para a gente. Como se ele já não falasse o suficiente, o Shen Shen também está falando no comunicador. Tá bom, né gente? E o que eles falaram de útil? Nada, 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 nada. Absolutamente nada. Muito bem, já estamos na chefe. É difícil, tá? É muito, muito difícil. Vamos ver se dá para colocar algum ponto. Não. As nossas jades... A gente está sem nenhuma... Estamos usando quatro slots. E descansar, eu sempre esqueço. Desculpa. Vamos lá. Vai ter uma apresentação e um diálogo, claro. Aliás, tem uma rixa aí, né? Conversaram até sobre a agricultura de óleos, né? Puta, da hora. Eu não me engano, agora que começa o desacerto. Tocou o sininho. Sistema de controle ativado. Termínio! Estas. Tá. Golmang. A gente tomou um desacerto, como vocês podem ver. Vamos sair do alcance deles. Deixa o pequenininho ver. Olha isso. Eles não tem dó não, viu? Derrotado um. Pronto. Vamos ao ataque aquele para se distanciar. Vamos ao ar. A gente foi bem, a gente foi bem. Até a gente parar de ir bem. Vamos fazer ele atacar para cá. Vamos lá. Esse é o momento de se afastar. Vamos lá. Se você precisar de perder a galera. É... Vamos lá. 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 Pronto, derrotados. Bastante difícil, veio um chefe bastante difícil, caiu o sininho dela e quebrou, era bem frágil, hein? Rapaz, é violento, hein? Eu achei que eles iam, sei lá, acabar com ela. Está olhando? Me mate. Não. Eu fui verdadeiramente iluminado por sua ideologia fascinante. Eu acho que tudo que precisamos é um pouquinho de sacrifício, não, sacrifício de um pouquinho da sua liberdade. Hora de praticar o que você prega. Aí, controles mentais ativados. Pronto. Aí, olha. Cara, brutal, hein? Aí, quando a gente vai obter o selo dela, a gente viaja na história, né? Aí, vê o passado dela. Passou a Pirto. Depois ela entrou no conselho. Ela está ensinando o cultivo, que é o que ela conversou com a gente. Está aí os filhos dela. E a ideia dela é essa. A intenção, né? Fazer com que ninguém mais passasse fome. Prontinho. Obtivemos o selo. E agora? Bom, como prometido, agora a gente vai explorar. Tem muito a ser explorado, viu? Alguém. ui O desacerto já foi grande, esse inimigo realmente é um baita obstáculo para a gente. Pronto. A gente está sem nada de HP, mas paciência. Olha aquele garbão, olha. Até dá uma alagadinha. Ué, a gente perdeu os nossos recursos? Eu não lembro de ter perdido os recursos. Eu esqueci de pegar a chave. Será que bugou? Vamos indo, só tem isso aí de energia. Fazendo o que dá para fazer, né? Mais um item aí. Esses itens servem para upgrade, né? Eu acho que eu esqueci o nosso recurso na sala do chefe. Vamos explorar. Que beleza. Ainda bem que a gente salvou logo ali, né? Senão... Ah, ele está... Cara, é demais. É demais. O dano é demais. Recupera, filha. Recupera. Por favor, cara. Morre. Morre. Meu Deus. Rapaz, que loucura. Beleza, obtivemos um talismã automático. Agora melhora a vida, viu? Melhora bastante. 灰rato faz um racialismo claro, né? Verme é fácil. Peと思います. Em nós, veste que está observando com essa guapa. Tira lá. Pua carteira, chebra! Tira? Teleán? H stuff theft? Geno, olha! Onde a gente está, vamos descer aqui e ver o que dá. Dá até uma lagadinha né. Tá, 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 tá. Só ouro. Vamos indo pro lado certo. Eu não vou ficar tretando com esses bichos senão não tem fim. Vou voltar. Vou salvar do lado direito, tudo feito, tudo certo já. Não precisa descansar porque quase não perdi a minha vida. Aqui a gente está chegando na parte onde tomamos acerto. Então... Pronto. Não temos o necessário para subir. Vamos voltar e explorar agora essa parte de baixo. Aquele baú ali foi a única coisa que a gente não conseguiu recuperar viu. Talvez a gente tenha que obter mais alguma habilidade. Todas as áreas acho que vão requerer que sejam revisitadas. A parte de cima a gente já explorou. Vamos pro lado esquerdo. Vamos ver se dá pra comprar alguma coisa com esse cara. Ele gosta de falar também. É um vendedor. Só isso. Só isso. Toda essa conversa não tem nada que aproveita. isso aqui que é legal de comprar. A unidade computacional aumenta os slots do nosso personagem. Aí a gente pode equipar mais jades. Agora não precisa mais carregar. Se eu não me engano. Se eu não me engano. É tipo um mini chefe. O desacerto é garantido. Mas antes vamos abrir aqui. Pra facilitar um pouco a vida. Pronto. Agora não vai ter muito sofrimento pra chegar aqui. Olha isso. É tipo aqueles inimigos que a gente evita a todo custo. Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. A injustiça mora aí. Mas vale muito a pena, vale muito a pena, porque esse talismã, essa jade que ele derruba, ela é muito boa, muito, muito boa Dá mais ouro a jade Vamos descer, tem que fazer toda a volta né Agora a gente vai para a esquerda Vamos com calma Aqui dá tudo certo Ainda bem que os negócio não voltam né Tivemos essa, tal dessa fruta Que burrice, ainda bem que eu caí no negócio e eu pude ativar isso Eu não me engano Um balzão aqui Nossa que zoado cara Essas coisas é difícil, é difícil quando acontece isso, você nascer em cima de um explosivo Se a gente usar flecha hein, que bom Nossa, nossa Pronto, resolvido Solvido esse desacerto Bom, a gente já pegou Essa partezinha de cima né, tá vendo, a gente já explorou aqui essa parte, agora vamos continuar Esse cara tá passando mal, a gente precisa obter alguma coisa para resgatar veneno Por algum motivo ele pede mais veneno, ele tá envenenado, mas não é o suficiente Não consegui entender Vamos ver se a gente tem o item necessário Vamos com calma Que bom, ó Que bom Aí tudo bem, até faz sentido né Você tomou Você tomou uma explosão, então faz sentido né Olha Isso aqui não tá com uma cara boa As plataformas ali ó Ela acerta hein Olha que bom As vezes olha As vezes eu faço cada coisa Cada coisa Torta É claro que tem um inimigo absurdo ali né Vamos lá Vamos lá Ah, toma! Mais um componente, esses componentes é para reciclar lá na base, viu? Mais um pauzão. Se eu não me engano... É, exatamente. Isso aqui era inacessível anteriormente, antes de pegar esse ataque carregado. A gente saiu lá em cima. Essa parte de cima a gente vai explorar depois, viu? Porque eu acho que é a próxima área do jogo, viu? Eu acho. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Quase! Quase, quase. Daqui a gente ainda não veio Mais um componente Desses recicláveis E bem que poderia não recuar tanto Quando atira a flecha Olha isso Isso vai dar ruim Não deu Isso aqui Pra cá tem tipo um laboratório A gente perdeu Dois mil negócios A gente perdeu duas mil moedas Por causa de um inimigo E saiu completamente do padrão Ele perseguiu a gente através das paredes Nos matou Agora não adianta né A gente abriu tudo pra cá Isso nos custou Dois mil Dois mil de ouro Pelo menos obtivemos aí uma quantidade interessante de talismãs Eu acho Eu acho Eu acho que isso é tudo Agora o que a gente pode fazer é revisitar a parte de cima E entrar nas salinhas Bom Bom vamos visitar as casinhas lá pra cima né E ver o que que tem Acredito que sejam talismãs Desculpa Os Lembra que a gente correu por essa área evitando tudo? Agora a gente vai retornar, vou tentar chegar na flor, pronto, descansar um pouquinho né, vídeo tá longo hein, vídeo tá longo, 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 como eu disse Não era possível anteriormente agora é Pronto, um amuleto que parece ser algo muito bom Agora a gente vai nessa outra casinha aqui Ué, cadê a casinha? Cadê a do outro lado? Como a gente já enfrentou uma vez, não precisa enfrentar de muito né, ele só teleporta pro outro lado Ainda bem né, já pensou? Que tristeza Bom, a gente não usou nenhum desses recursos então tá tudo certo Isso parece um pouco difícil viu Ah é um puzzle Já resolvi Eu resolvi um puzzle muito parecido com esse ontem em outro jogo Tá aí, mais duas jades E aí aqui a gente vai continuar até aquele sino O nosso ataque continua a mesma porcaria Então é isso pessoal, tá aí mais ou menos essa área completa Falta alguma coisa, a gente vai revisitar depois E é isso, se gostou do vídeo deixa o like, se inscreva no canal, dá uma olhada nos nossos vídeos A gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações como esse Esse foi recomendado e a gente queria jogar viu Queria jogar, achou interessante Uma pena não ter pra consoles ainda, mas eu acho que lança, é muito bom Deixa um comentário pra gente aí, a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo E fica assim, até o próximo vídeo, viva a amizade